Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães, e hoje nós vamos falar sobre Shih Tzu. Várias curiosidades que eu aprendi sobre essa raça tão maravilhosa. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer ao pessoal do grupo do Facebook lá do Shih Tzu Brasil. Eles me ajudaram muito na criação dessa pauta. Tem muitas curiosidades e muitas coisas interessantes que só quem tem um Shih Tzu no dia a dia vai saber. E aí eu decidi perguntar pra eles o que eles entendiam como uma curiosidade sobre essa raça. E eles me trouxeram coisas muito legais. Então, pessoal do grupo Shih Tzu Brasil, muito obrigado! Inclusive, as fotos que vão aparecer nesse vídeo vieram lá do grupo, com autorização, é claro, de todo mundo que estava participando da discussão. Outra coisa que eu quero pedir pra vocês é, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Assim você vai receber vídeos todas as semanas sobre o universo dos cachorros. E se você quer mais informações sobre cachorros, nós temos um podcast chamado Sobre Cães. Eu e a Fran, lá do Amigo Pão, aqui o canal dela também está na descrição, fazendo esse podcast semanal, dando dicas, conversando, falando sobre notícias e sobre todo o conteúdo que existe no universo canino. Então vai lá ouvir, você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no Google Podcasts. Você também pode ouvir no iTunes. Então é muito simples, procura na sua plataforma de podcast sobre cães, podcast, que você já vai achar. Nem tudo eu vou poder comentar profundamente, porque eu de fato não tenho Shih Tzu, apesar de gostar muito da raça. Mas já convivi com alguns e outras coisas, é só realmente quem convive com eles todos os dias, pra entender que aquele detalhezinho faz parte da raça. E a primeira coisa que eu vi o pessoal comentando lá é sobre ter hérnia umbilical. Isso é muito normal na raça, por quê? A mordedura do Shih Tzu nem sempre permite que a mãe corte exatamente, da forma correta, o cordão umbilical. E com isso ele acaba ficando ali um pouco diferente e tal. E isso acaba gerando a hérnia umbilical nessa raça. Outra coisa que foi muito comentada é que eles dormem bastante de barriga pra cima. Isso eu posso garantir que não é só do Shih Tzu, mas pelo visto se destaca na raça. O Sam adora dormir de barriga pra cima. Provavelmente muitas raças fazem isso por conta do calor, ou até mesmo da forma como eles gostam de dormir meio estrabelhados por aí. Muitos cachorros já vi dormir metade da cabeça no sofá, a outra metade caindo. Ou já vi filhotinhos dormindo meio na escada. Essas coisas que a gente tá acostumado a ver os cachorros fazendo. Então é uma curiosidade bem interessante. E dizem que o amor dessa raça é tão grande que eles fazem até coração com as patinhas. Vejam essa foto que veio lá do grupo. Eu achei muito fofinha e achei muito legal. Eu não duvido que eles de fato sejam muito amorosos. Todo o contato que eu tive com o Shih Tzu até hoje, eles demonstravam muito carinho, muita atenção, queriam estar sempre perto e eram muito felizes. Essa daqui eu nunca tinha ouvido nenhuma raça falar que faz. Quando eles querem mãe, estão querendo chamar atenção, eles espirram. É isso mesmo, eles fazem os espirros pra chamar a sua atenção, pra fazer aquela mãe ali, pra fazer aquele jogo com você. Eu achei bem diferente. Parece também que a raça Shih Tzu é conhecida por ser cavucaidora. Eles gostam de ficar cavando as coisas. Cava no sofá, cava no piso gelado, cava na parede, cava em qualquer lugar. Antes de comer, quando eles estão brincando ali, pelo visto eles gostam muito de arranhar as patinhas no chão. Mas esse item conversa com o próximo item que muita gente relatou. Eles lambem bastante as patinhas. Isso pode ser normal da raça, mas isso também pode ser um sintoma de estresse. Muitas raças lambem as patas. Por exemplo, o Sam, quando está estressado, ele tende a lamber. Inclusive, tem até um tipo de dermatite que dá por lambedura. É muito importante conversar com o seu veterinário, e se for o caso, conversar com o adestrador também, porque você pode tirar esse comportamento dele. Então, lamber demais as patas nem sempre é uma coisa boa. Ou melhor, eu acho que nunca é uma coisa boa. Outra coisa que eu achei bem curiosa, mas eu não achei muitas informações sobre, é que o pelo dele pode mudar um pouquinho de tonalidade quando está no calor ou quando está no frio. Quando está no calor, ela fica um pouco mais clara. E quando está mais perto do frio, no inverno, ela fica um pouco mais escura. Pode ter a ver com a questão de mudança de temperatura para controlar o corpo dele, mas eu não sei. E mais de uma pessoa relatou isso, então parece que é interessante. E uma delas até comentou, ah, que bom que alguém falou, porque eu achei que eu estava ficando doida, porque eu percebi essa mudança. Que legal isso. Então, se você tem um cheiro, deixa aí nos comentários. Quais as curiosidades que você já viu na raça que só o seu cachorro fez ou que você percebe como é essa mudança de cor? Deixa aí embaixo para a gente saber. Outra coisa que foi unanimidade lá, é que eles são muito apegados aos donos. Eles amam estar perto das pessoas da família, eles amam brincar, estão sempre ali, e também são ciumentos. Então, vale a pena você olhar para essa característica dele, porque eles podem, você tem uma linha muito tênue ali entre amar demais, ser ciumento e ser possessivo. Isso pode ser um problema. Mas com um bom adestramento, acaba sendo bem tranquilo. Aqui no canal a gente tem diversos vídeos de adestramento. Aqui no card vai aparecer algum, e você pode ir lá conhecer e adestrar o seu cachorro. Isso ajuda muito na sua relação com ele. E uma última que aparece sempre quando você fala da raça, é a coprofagia. É o ato de comer o cocô. Então o shih tzu é muito conhecido por isso também. Nem todos fazem isso. Muita gente relata que o cachorro deles não faz isso lá no grupo, mas muitos deles fazem sim. E aí, você gostou desse formato de vídeo? Comentando curiosidades, trazendo ideias de outras pessoas, dos grupos, aqui para o canal, para a gente conversar mais com essa comunidade? Se você gostou, deixa o seu joinha e deixa aí embaixo que tipo de vídeo você quer. Que tipo de raça, como é que você quer que eu aborde os temas. Não se esqueça de se inscrever e ir lá também conhecer o nosso podcast. Um grande abraço, caninos, e até o nosso próximo vídeo.